Muita gente fica completamente bugada com esse tipo de exercício, mas se você passou pelo ensino fundamental, deveria saber fazer isso, hein? Escreve pra mim aqui nos comentários se você sabe qual é a resposta, se você sabe fazer, ou se isso é completamente difícil pra você. Vou adorar ler a sua resposta, tá? Agora, abra teu coração pra mim, bora lá, vou fazer passo a passo, você vai entender isso aqui. Mas antes, muito rapidamente, já curtiu o vídeo? Já tá inscrito no canal? Confere aí rapidinho. Foi? Show, brigadão, hein? Bora lá agora, pessoal. Bom, vamos com bastante calma, né? A gente pode fazer de diversas formas. Uma interessante pra se fazer é assim, ó. Eu começo repetindo aqui esse 10 e percebo que 20 eu posso desmembrar em 2 vezes 10, tá? E eu faço isso pra quê? Porque, bom, o expoente aqui embaixo é 10. E o de cima é 2 vezes 10. Então, é interessante trazer essa coisa comum aí do 10 pros dois expoentes, tá bom? Vamos seguir com o plano aqui agora. Vou repetir a parte de baixo. Vou deixar 20 mesmo, vou deixar 10. Há uma propriedade de potenciação que diz o seguinte, tá? Como eu tô multiplicando esses expoentes, eu posso visualizar isso assim, ó. 10 elevado a 2, que por sua vez está elevado a 10. Ou seja, eu faço uma potência de potência. Porque na potência de potência, a gente deve multiplicar os expoentes, tá? Você lembra dessa propriedade? Descraio pra mim aqui, só de curiosidade, pra saber quantas pessoas sabiam dessa propriedade, tá? Multiplicação pode virar potência de potência, assim como potência de potência pode virar multiplicação no expoente. E aí eu vou repetir a parte de baixo, né? 20 elevado a 10. Até aqui, tranquilo? Espero que sim, tá? Sigamos aqui, então, com o nosso plano, olha só. Agora eu tenho uma potência em cima de expoente 10 e uma potência embaixo também de expoente 10. Como o expoente é comum, eu posso fazer assim, ó. 10 elevado a 2, que inclusive, bom, o que é 10 elevado a 2? É 10 vezes 10, né, Paulo? Que é 100. Vamos fazer logo? Mas eu não vou fazer 100, não. Eu vou deixar 10 vezes 10, tá bom? Então, propositalmente, que, olha, tá elevado a 10, mas calma. Como aqui também tá elevado a 10, eu vou repetir o 20 e vou deixar um expoente só. Já que os expoentes são iguais, eu posso fazer isso aqui, tá certo? E essa propriedade aqui, você sabia? É, tem que saber as propriedades, senão a gente não consegue andar aqui, tá? Vou repetir. Olha, os expoentes são comuns na divisão. Então, a gente divide primeiro e depois eleva. Podemos fazer isso, tá bom? Eu deixei 10 e 10 pelo seguinte, olha. Porque agora fica fácil fazer essa conta. Por exemplo, eu posso matar esse zerinho aqui com esse zerinho. Ficou em cima 10 vezes 1, que é 10. E embaixo ficou só o 2. 10 vezes 2 é 5. E o 5 tá elevado aqui ao 10. Olha que legal. Letra D, a nossa resposta. Como eu disse, haveria outras formas de você fazer isso, mas essa é uma forma bem instrutiva. Espero que tenha ficado claro. Valeu, pessoal.